E foi em 2014, e dessa vez sim, eu lembro, eu lembro que o meu coração vai ser tão forte, de uma forma que eu nunca senti antes. E com o tempo de convivência, ainda antes do nosso namoro, fizemos de pensar que eu não queria imaginar a vida sem você. Por perto, hoje aqui estamos, queridos no nosso sonho. É do seu lado que eu quero estar, por toda a vida.